O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora está equipando um laboratório de simulação realística. O cenário é importante na área da saúde para o planejamento e organização dos cursos de formação profissional e capacitação. Reduzir os erros e aumentar a segurança. Esse é o objetivo do Laboratório de Simulação Realística, implementado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. O cenário é importante para o planejamento e a organização dos cursos de formação profissional, capacitação e treinamento dos profissionais da área da saúde. A Maria Augusta Marques é médica e faz parte da equipe do laboratório. Vai explicar para a gente qual é a importância do treinamento do laboratório. É um momento que a gente tem para treinar os nossos profissionais, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, das particularidades no atendimento do Covid. Independente do Covid, a gente pode fazer os treinamentos no laboratório, que é muito importante para garantir a qualidade da assistência, da segurança ao paciente e segurança ao colaborador. Nesse momento especial de pandemia, a gente tem treinado os nossos profissionais naqueles momentos mais críticos, entubação, parada cardiorrespiratória, manejo de vias aéreas, principalmente nas particularidades do Covid. O treinamento com simulação é uma estratégia moderna e eficiente para o desenvolvimento de habilidades, que vão desde situações clínicas que envolvem aspectos técnicos, quanto ao controle emocional dos profissionais. Muitos profissionais não estavam habituados no atendimento desses pacientes, estão sendo treinados para atender no enfrentamento da pandemia. Alguns foram deslocados da sua área de trabalho para trabalhar no enfrentamento da pandemia. Então, áreas que não estavam tão afins nesse momento. Então, a gente está treinando, alinhando os protocolos institucionais no atendimento desses pacientes para garantir a qualidade da assistência. Entre os equipamentos especiais para esse tipo de treinamento, estão manequins que respiram, têm sons cardíacos, pulmonares e de pulso. Fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, todos são incentivados a participar das capacitações. Isso permite que o profissional treine num ambiente controlado, permite que ele erre o procedimento, ele erre um atendimento. E aí, a gente identifica a fraqueza daquele profissional, a gente corrige aquela conduta, ele treina de novo e treina de novo, até a gente conseguir um atendimento de excelência. Então, é um momento que a gente tem um ambiente controlado, que permite o erro e permite que o profissional chegue no paciente com mais segurança. Então, isso é bom para o profissional, que está extremamente inseguro, e para o paciente, que vai ter um atendimento de qualidade. Então, é um momento que a gente tem um atendimento de qualidade.